Fala galera! Bem, eu estou aqui entrando pra vocês mais um vídeo de Skywars. Bem gente, aqui eu já iniciei com essa partida aqui. Vou me esconder aqui atrás, acho que tem um cara ali. Bem galera, eu vou dar um tiro ali no cara. Morreu! Morreu o Playboy. Bem gente, já matei um cara. Como vocês podem ver. Tá. Não, não matei. Bem galera, eu só não vou lá porque eu não quero me arriscar, mas deixa ele vir aqui pra ele ver. Pera aí galera, vamos ver gente se essa partida aqui eu consigo pelo menos ganhar alguma coisa. Pera aí galera, vou pegar meu machadinho encantado. Tá gente, vou só quebrar aqui e vou esperar ele vir aqui. É mesmo galera, bolinha de neve. Vem aqui bonzão. Filho da mãe. Como a gente tá lá. Enquanto ele fica lá galera. Pera aí galera. Lixo, lixo. Caraca galera, eu morri. Pô velho, o cara lá me matou galera. Olha isso mano, time cara. Não tem como. Não faz, olha lá velho. Que merda. Vou sair aqui gente. Vou entrar em outra partida. A skin cara aqui também é maneirinha, sabe que também é. Vamos lá então galera. Deixa eu ver aqui um mapa bom. Isso daqui, homeland. Eu nunca fui ter gente nesse mapa. A skin Capitão América, show. Continuando aqui galera. Ó, mal entrei. Cara, A, tem T. Opa, coisa boa hein. Galera, eu vou agora matar uns caras. Ia né, pelo menos né cara. Se parece que vão pegar esses TNT e explodir. Deixa eu entrar aqui galera. Vou pegar isso daqui. É o seguinte galera. Eu morri e perdi tudo, entendeu? Da minha ilha. Aí ninguém ficou beneficiado, pô. Pera aí galera. Vamos esconder dentro da minha casa. Aí gente, já sou full couro já. Full couro. Pera aí galera. Vou organizar aqui meu inventário. Aqui tem uns caras aqui. Zica do bagulho, mano. Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou fazer uns pão aqui galera. Maroto. Hum, tá. Um pão aqui um pão. Uma pressure. Duas. Calma aí galera. Olha aí galera, ó. Eita, ó o hack. Ó o hack. Merda. Põe aqui galera. Algumas coisas. Os caras, mano. Deixa isso TNT e não pega. Pera aí galera. Pera aí galera. Fazer aqui galera. Uma armadilha. O cara pisou e já caiu. Vale, só tem seis vivos agora galera. Tirar o arco aqui. Completar essa ponte. O cara só tem seis vivos. Eu sou um deles. Pera com isso Vi. Desculpa aí gente. O barulho aqui do meu irmão. Não, eu vou dormir. Pô galera. Vão, 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 vão. Se esconder galera. Se esconder agora. Agora. Vem galera, vou pegar aqui galera. Mais umas pressuris. Ó. Ó, galera. Quatro vivem. Vem galera. Vou ficar aqui dentro. O cara vai vir, vai entrar, vai morrer. Já ouvi, galera, barulho de TNT Tá Três vivos, galera, três Bem, galera, o Paulo O meu amigo que tá me chamando Tá, não vou atender, galera Calma aí, galera, deixa eu só falar aqui Pelo Hamash Mas vamos continuar a expectativa, galera Que eu tô muito protegido Três somente vivos, cara Três somente vivos Três Minha chance de pelo menos ganhar uma partida, mano Pera aí Aqui o cara não tá Aqui também não Pera aí, galera, deixa eu só falar aqui com o meu amigo, tá Agora, galera, só tem dois Eu e outro Aqui, galera, eu tô muito Aqui, galera, vou fazer uma proteçãozinha aqui Porque se o cara vir Eu entro aqui Irmão, vou até colocar uns negocinhos pro cara desconfiar Beleza, galera? Vou cobrar isso daqui Quebrei aqui, galera Galera, tão ganhando Só que é o seguinte, velho Os cara Vai demorar pra mim achar Droga, perdi um bloco Fala assim Fala assim pro cara, gente Não sei onde eu tô Tá, galera? Deixa eu ver Cara, vou arrumar a estratégia aqui pra mim, cara Pela fornalha Tá Tô falando aqui, galera O cara desistiu Porque ele não vai me achar Deixa eu ver aqui, cara Um negócio Pera aí, galera Eu não tô vendo nada, galera Eu sei também que vocês não vão tá vendo merda nenhuma Aumentei aqui, galera Um pouco o brilho E agora, galera É a hora Ele foi mencionando Ele não Deu nada, galera Espera aí, galera Vamos então, galera Esperar Espera aí, galera Tô desafiando aqui o cara Tô desafiando aqui Espera aí, galera Vamos lá Tô desafiando aqui Pera aí galera Vamos esperar que ele vai morrer Lucão galera O nome do cara Pera aí galera Eu vi um movimento Eu vi um movimento Galera o cara ganhou Fiz a armadilha galera Mas ele ganhou Falar aqui pro meu amigo Tá galera Parabéns aí gente Pro cara O cara ganhou Minha armadilha não funcionou Deveria ter colocado mais Vamos dizer assim Mais TNT cara Pra ele poder morrer Deixa eu ver Falar aqui galera Com meu amigo Se ele perguntar aqui Nossa achei galera Que esse Tazer Gamer Era o Tazer Craft Falar aqui galera Não sei qual é o nome do meu amigo Só aqui Falar aqui Falar aqui galera Pro meu amigo entrar A gente vai fazer A gente vai fazer a galera Dupla Ele é o MF Gamer Vou deixar o link do canal dele Na descrição Pra vocês dar uma olhada Pra vocês dar uma olhada A gente é parceiro meu Falar aqui pra ele galera Pessoal galera Antes de começar a partida Fica tudo assim Pedindo time Porque Tem até gente Para com isso Porque galera Tem gente Que Pede time No final Mata o parceiro Então não dá certo Fica meio bosta Tá Então Pera aí galera Cara Esse servidor é maneiro galera Vou estar deixando aí galera O link O ID Desse servidor Pra vocês Na descrição Filho da mãe Filho da mãe Pera aí galera Vou pegar aqui galera Uns blocos Que eu vou fazer uma ponte Que ir lá pro slime Meu parceiro Filho da Preula Não Não Morri galera Morri Fala aqui galera Pro slime Que eu vou pra outro Tá galera Falei aqui Que eu vou ir pra outro sky Galera Que eu tô gravando Então não tem jeito Fala aqui com ele Perguntei aqui galera Pra isso ele vai sair da partida Porque tem gente que sai E eu tenho que procurar Pelo nick Agora não é pela skin Problema agora Vai ser esse Se ele tiver saído Pera aí galera Pera aí galera Trinta e dois Skywars Não Romelani não galera Eu quero um Skywars bom Vinte e nove Pera aí galera O slime falou que saiu Deixa eu procurar ele Um slime Pera aí galera Ele não saiu Vou entrar Vou falar aqui galera Bem galera Vamos em outro então Tá Vou ir nesse daqui Romelani mesmo Não A savana é mais legal Galera Só tem eu galera Na savana Troutro humano Também Vou pegar aqui galera O kit ativador Bem galera Quase ganhei uma partida Pelo menos Tá galera Porque Minha armadilha Com as TNT Deu ruim Então Não deu pra Pra mim poder terminar Tá galera Porque se eu tivesse Realmente Colocado mais TNT O cara tinha morrido Talvez ele tava Fudinho Mas colocasse logo As nove TNT E eu também dei bobeira Só vi ele Ele comendo a maçã dourar Que ele já sabia Cara Que ia ter escondido As TNT Entendeu Provavelmente foi isso galera Que aconteceu A partida já tá iniciando Quatro pessoas só galera Cinco agora Tá Cinco nada galera Seis pessoas Sete E assim vai aumentando galera Enquanto a partida não começa Vai aumentando O número de players O ID Pra você poder jogar Também Tá aí na descrição Tá Pra quem quiser jogar aí Mano Com a gente Comigo Gravar um vídeo De Sky Wars Só falar mano Pode até pedir Skype Tá gente Várias pessoas já tem Pedido Skype Eu só falo por comentários Gente Não deixo na Descrição do vídeo Bem cara Tô aqui nesse negócio Aqui do navio Esqueci cara Qual o nome desse negócio Não lembro mais agora Agora vamos porque eu sou o capitão Avança em Marujo Não Bem pirata né Calma aí Aí galera Ó Ó Ó Ó Ó Uh Vamos ver no próximo episódio Deixa eu ir aqui galera Já tudo Já fugima Já fugima Fugima Só que não Tô fui Hiroshima Que nem o Meu amigo fala Fui Hiroshima Oxê Madeira fácil de quebrar essa O ruim galera É o seguinte Vitor para O ruim galera É o seguinte Aqui não tem É Galera Vou tacar uma água aqui Depois Porque aqui não tem Vitor para Velho Tô gravando Galera Vou pausar aqui Vou fazer essa partida E quando eu terminar Eu volto Porque eu tô muito ruim No Skyward Vou treinar Então galera Vou cancelar o vídeo Hoje tá O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like maroto E pra ajudar na divulgação Se você não gostou Deixa o não gostei Explique por que não E o vídeo vai ficando por aqui galera Porque Eu tô muito ruim No Skyward E eu não posso galera Fica Muito ruim no Skyward Então nos vemos aí No próximo vídeo De Skyward E Fui